Vamos ver a situação do zoológico, atenção, reportagem exclusiva. Quem é que tá no telefone comigo aí? Alô? Ô, Gardinale, boa tarde. Oi, quem fala? É o Estevam da Vila Queiroz. Qual o seu nome? Estevam. Estevam da Vila Queiroz. Um abraço pra todos da Vila Queiroz. Obrigado pela audiência aí com a gente aqui na Mix. E pois não, Estevam, o que você gostaria de comentar? É o seguinte, né, Gardinale. A cidade tá uma palhaçada, né? Você há de concordar comigo que Limeira parou no tempo, que Limeira acabou. O zoológico tá desse tempo, tá desse jeito porque, por causa do Parque Cidade, não tem mais quem vai aí. Depois que o pessoal foi no Parque Cidade e acabou o zoológico, porque não tem mais motivo do pessoal ir aí. Só que é o seguinte, né, o Gardinale, esqueceram do zoológico, né? Agora fica aí, esses animais aí, o que vai fazer com eles? É, então, por isso que eu fui até lá, justamente pra mostrar e respondendo a sua colocação, se Limeira tá esquecida, se esqueceram de uma parte ou de outra da cidade, nós aqui é que não vamos ficar de braços cruzados deixando a coisa acontecer. Então, da nossa parte aqui, enquanto veículo de comunicação, enquanto um grupo interessado no melhor para o município, nós vamos atrás, nós vamos buscar a solução, vamos entender o problema, por que que tá acontecendo, porque justamente o que eu vou mostrar nessa reportagem é o motivo pelo qual a mudança não aconteceu ainda. Pois não. É o seguinte, ó, antes que a ligação caia aí da gente aí, ó, foi uma coisa na sua cabeça. O único homem nessa cidade para dar a gente em Nimeira é o presidente dessa emissora sua aí. É o senhor Luz Henrique Quintal. Não vai ter outra pessoa, pode vir qualquer outro aí, não vai ter outro. Então, eu gostaria que você, nesse exato momento aí, ó, você pegasse o seu porrete aí, e desce na mesa aí com gosto, desce aí, arrebentasse o que tem pra arrebentar aí, e pega e fala aí, ó, cadê o governante de Nimeira? Cadê? Cadê aquele que prometeu pra Nimeira, que ia transformar a Nimeira numa cidade modelo? Hoje a gente tá passando uma cidade provisciana de Piracicaba. Piracicaba tá anos longe na nossa frente. Para com isso, para de se iludir, lumeirense. Para, pelo amor de Deus. Ou até onde vocês vão se iludir com esse povo que tá aí? Os pré-candidatos que tá aí, com a isenção do seu Luz Henrique Quintal, é tudo a mesma coisa. É tudo farinha do mesmo saco, é pessoal que já tá aí faz anos, querendo alguma coisa no poder. Muda, Limeirense, muda, pelo amor de Deus. Eu não tenho o que reclamar, porque eu sou aposentado, os meus filhos trabalham em Piracicaba, e só vem dormir em Nimeira. Pelo amor de Deus, até quando vocês vão ficar nessa? Olha a situação desse zoológico. Isso é uma palhaçada. O povo vai lá, pra quê que vai lá fazer o quê nesse lugar fedorento? E não vou em parque cidade, pro povo fazer caminhada e esquece de Nimeira? Pelo amor de Deus, até quando, até quando o Limeirense vai picar com essa cabecinha, meu Deus do céu? Eu não entendo isso. É vereador, com projeto de lei, de nome de rua? Desculpa, Gardinali, se eu tô falando bestela do seu programa, nós vamos dar passo do Limeirense, de 35 anos nessa cidade. Não, você não tá falando nenhuma bobagem, não. Você tá dando a sua opinião e desabafando algo que nós temos que levar em consideração e lutar pra mudar, né? Porque nós não podemos ver as coisas estragando dessa forma, porque o que aconteceu com o zoológico, e eu vou mostrar de perto nas imagens, o zoológico estragou. E não poderia ter sido estragado, porque se houvesse um pouquinho de carinho, de atenção, de manutenção, não teria estragado, como tudo, né? Na nossa casa, no nosso trabalho, você toma conta, não vai estragar. E lá aconteceu isso. E eu agradeço o seu desabafo, né? Agradeço aí as palavras com referência ao nosso grupo aqui, à nossa equipe, e saiba que nós realmente estamos aqui lutando por uma cidade melhor. Eu agradeço a sua colocação. Um grande abraço a todos que nos acompanham aí na Vila Queiroz. Vamos ver então a reportagem? Vamos abrir as portas do zoológico e vamos mostrar para a Limeira? Há muito tempo uma equipe de reportagem não entrava no zoológico, eu acho que desde que fechou, pelo menos há uns três anos, nunca ninguém tinha entrado. E eu entrei no zoológico e realmente fiquei chateado com o que vi. Uma situação bastante complicada, e você vai entender agora por que o zoológico foi fechado. Foi um TAC, o Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público, para que pudessem fazer os ajustes necessários, e o município optou por construir um novo zoológico. Mas na construção do novo zoológico, aconteceram erros, e vamos saber quais foram estes erros, agora, nesta reportagem exclusiva em cima do fato. Estamos hoje aqui no antigo zoológico de Limeira, com o secretário Domingos Furgione, que nos recebe para a gente poder falar um pouco a respeito da situação do zoológico na cidade. Muito obrigado, Domingos, por nos receber aqui, e por abrir as portas para a nossa equipe mostrar um pouco do que está acontecendo aí no zoológico. Eu que agradeço, Thiago, é um prazer recebê-lo. Também agradeço a oportunidade da gente estar mostrando. A gente sabe das condições do zoológico que não são boas, em função até das questões estruturais. Vamos entrando, para a gente conversando, enquanto a gente poder mostrar um pouco as imagens do zoológico. Bom, Domingos, o que nos traz aqui, na verdade, uma denúncia feita por um grupo de ambientalistas nos enviaram algumas imagens gravadas aqui no zoológico. Acho que você pôde acompanhá-las de algumas situações de possíveis irregularidades, que precisariam de uma atenção maior aqui no zoológico. Como está a situação aqui do zoológico? Está fechado já há quanto tempo? Quando nós assumimos a Secretaria de Meio Ambiente, ele já estava fechado aproximadamente, acho que uns dois anos, mais ou menos. Ele já se encontra fechado. Na época, o secretário, se eu não me engano, era o Richard Drago e o fechamento se deu em função das condições estruturais do próprio zoológico. Nós temos aí alguns problemas de piso, alguns problemas de infiltração, nós temos aí problemas dos recintos que são pequenos. Então, isso tudo foi motivo até de assinatura de um TAC com o Ministério Público e esse TAC prevê a construção do novo zoológico, como a gente havia dito. Então, para a gente entender, o zoológico parou de funcionar aqui por causa desses problemas? Exatamente. Vocês chegaram a ser autuados ou fecharam antes de que acontecesse algo? Na realidade, o que acontece? Nós tivemos aqui a assinatura de um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público. O doutor Bevilacqua vem acompanhando a situação do zoológico já há algum tempo e o que acontece? Nós temos aqui, por exemplo, como eu falei, a infiltração de água que nós estamos vendo aqui. aqui nós passa uma galeria por baixo, então dá excesso aqui e acaba saindo por cima. Então, aqui já é um problema aqui? Aqui é um problema. Da lagoa, tem outro, você pode dar uma olhadinha ali, temos outro ali embaixo. Agora, essas questões, esses problemas, eles foram surgindo porque o zoológico é velho? Ah, é muito antigo, né? Aqui o zoológico data, aqui eu acredito que mais de 30 anos, aproximadamente, 1968, a data de fundação do zoológico. Mas aí, talvez se nesse período todo tivesse havido uma manutenção preventiva, seria possível evitar isso? Ah, acredito que... Tendo em vista situações de zoológicos em outras partes do Brasil, zoológicos antigos também, e que tem toda a manutenção, reformas periódicas. Sim, eu acho que se nós tivéssemos tido ao longo desses anos aí, esses mais de 20, 30 anos aí, investimentos em correções preventivas, né? E corretivas também, acreditávamos que isto estaria em melhores condições. Porém, nós temos que lembrar o seguinte, nós temos aqui um problema também que os recintos são pequenos, né? E isso que gerou, particularmente, o TAC, porque foi uma visita de uma juíza, essa juíza veio fazer uma visita com os filhos aqui, viu a questão dos recintos, achou que os recintos eram muito pequenos, e com razão, no nosso entendimento, e fez uma representação no Ministério Público à época. Fazendo essa manifestação no Ministério Público, o Ministério Público entrou, aliás, ia entrar com uma ação civil pública, e propôs a assinatura de um TAC, ou para reformar tudo aqui, ou fazer um novo. E a proposta da Prefeitura foi a confecção de um novo zoológico, foi a construção de um novo zoológico, um novo projeto, uma nova concepção, e isso é que está acontecendo hoje. Então, a situação nossa aqui, em termos estruturais, ela já vem de muito tempo, ela já vem de oito anos, dez anos atrás, essa condição estrutural com o problema. Então, não houve um processo? Não houve processo. Houve um acordo? Houve um termo de ajustamento de conduta. Certo. Um acordo onde as partes assumem responsabilidade, o Ministério Público não entrou com a ação, em contrapartida, a Prefeitura tem que construir e entregar um novo zoológico nas condições que a legislação determina. que a legislação não se tornou com ação. Para ver a sequência da reportagem, eu convidei para bater um papo comigo a respeito desse assunto, porque ele tem acompanhado isso, está acompanhando há bastante tempo, o Luz Henrique Quintal ao vivo comigo aqui. Tudo bem, Quintal? Como vai? Muito bem, Tiago. Obrigado pela presença hoje. Um abraço a todos que estão nos assistindo a esse momento aí. Uma excelente noite. Assunto importante, né? Porque é uma questão séria, uma questão grave, né? Você está acompanhando aí pela explanação do Domingos, né? Então, o resuminho da ópera, né? Se a juíza não tivesse ido visitar o zoológico com os filhos e ter reparado... Opa, tem coisa errada aqui. O Ministério Público ter entrado na parada, estaria até hoje o zoológico funcionando? Então, vamos falar o português bem claro. Houve descuido? Houve. Houve falta de manutenção? Houve. O zoológico foi estragando, foi estragando. A juíza foi lá, olhou, opa, tem coisa estranha aqui. Aí entrou o Ministério Público na jogada. Aí, na época, o prefeito Silvio Félix falou, não, então vou fazer melhor. Em vez de arrumar o zoológico, em vez de consertar o zoológico, vou fazer um novo. Tudo bem, ótimo, né? Em vez de ser remendado que está... Fazer o novo, mas tem que fazer direito. E o novo não foi feito direito, eu vou mostrar no momento da reportagem no novo zoológico. E, como não foi feito direito, não houve a mudança e permaneceu a situação no antigo zoológico fechado. E aí, as pessoas querendo saber o que estava acontecendo. Agora, eu pergunto para você, tudo isso poderia ser evitado se não deixasse estragar, né? Porque, assim como a gente cuida das nossas roupas, das nossas coisas, como a gente cuida das coisas da televisão, como as pessoas cuidam das coisas em casa, o município poderia ter cuidado do zoológico, né? Ô Tiago, isso foi um assunto do meu comentário, há meses atrás já, quando nós soubemos disso daí, já fiz um comentário em cima disso aí, do velho e do novo. Agora, particularmente, você viu as araras ali, eu quando vejo o animal preso assim, me dá dor no coração. Eu não gosto de ver animal preso, animal para mim tem que estar justamente no seu habitat, né? No mato. Eu vi aquelas araras ali agora, a gente está acostumado lá no Goiás, na fazenda, ver aquelas grandes quantidades de araras passando, sabe? Voando, coisa linda, maravilhosa. Imagine, é igual você colocar um ser humano atrás de uma jaula. Ah, então você é contra o zoológico. Não é que eu sou contra o zoológico, sou contra a prisão de animais. Só para a pessoa ir ali visitar, eu acho esquisito, eu sinto pena dos animais que estão ali. Porque quando a gente fez a denúncia, muitas pessoas ligaram e disseram assim, para começo de conversa, eu acho que não deveria nem ter zoológico em Limeira. E é um posicionamento que a gente tem que também ouvir e levar em consideração. Pode ser também do município não ter zoológico, nós vamos acabar com o zoológico, né? Encaminha os animais, doa para outros zoológicos, encaminha para santuários e não tem mais zoológico. Você pensa dessa forma ou o que você acha? Não, Tiago, eu acredito que tudo que tem na cidade tem que ser preservado. Mas eu estou querendo dizer que eu detesto, eu não gosto de ver animal preso de jeito nenhum. Animal para mim tem que estar na natureza, não importa se está voando, se está rastejando ou se está correndo. Eu penso assim, eu falo assim, faz um zoológico e prende um monte de animal, eu jamais faria isso. Agora pode dizer o seguinte, são animais talvez de cativeiro, que se você largar no mato, ele acaba morrendo. Não tem sobrevivência, é. Então tudo bem, agora tem que cuidar então. Se é de cativeiro que está lá preso, tem que cuidar. As crianças têm que aprender, vai lá sim, mas animais de cativeiro, não animais silvestres que você encontra no mato. Então aí que entra a questão da responsabilidade de cuidar do patrimônio público. Isso aí, quando nós falamos lá, Tiago, você vai mostrar a matéria, eu acredito. Foi comentário meu lá atrás, fizeram as jaulas de araras, por exemplo, e não colocaram a grada em cima. Quer dizer, abre a porta, põe aquilo e sai voando. Isso é do projeto novo. Agora eu pergunto, nós somos a favor de projetos bem feitos. Falei e volto a insistir, se não tem pessoas capacitadas aqui que entendem, por exemplo, de zoológico, vamos buscar fora um que realmente faça e, de acordo com o que tem que ser dos padrões atuais. Para não deixar o bicho, por exemplo, ele põe um leão em 5 metros quadrados, não dá para o bicho se movimentar, não dá para ele caminhar, não dá para ficar com os músculos como deveria ser um animal. Então tudo isso tem que ser bem estudado. E o que falta em Limeira, infelizmente, faz décadas, é o estudo perfeito para fazer justamente uma vez só e para a pessoa dizer, olha que coisa bem feita, olha como ficou bom isso aqui. E isso não está acontecendo ultimamente. Então, infelizmente, é o descaso sim. Tá, então já que você entrou na questão, eu vou antecipar o que nós vamos mostrar na reportagem. Por que que deu errado o zoológico novo? Eu fui atrás dessas explicações para entender. Então, justamente, o primeiro questionamento que eu fiz é se houve um especialista para fazer o projeto e a resposta foi positiva e que o projeto foi encaminhado para o Ibama. Então você leva lá para o Ibama, está aqui, é o projeto de zoológio da minha cidade. E o secretário disse que o Ibama aprovou. Eles construíram o zoológico. E depois, quando os técnicos do Ibama foram vistoriar, eles não aprovaram. Mas como assim? Ah, não, não, mas está faltando coisa aqui. Então, enfim, disseram que o Ibama primeiro aprovou, depois não aprovou. Segundo ponto, que eu penso que está complicando a situação aí, Quintal. A Secretaria do Meio Ambiente vai construir o zoológico? Muito bem. Tem que encaminhar o projeto para a Secretaria do Planejamento. A Secretaria do Planejamento executa de todas as secretarias que encaminham o projeto. Você não acha que seria mais fácil a própria Secretaria do Meio Ambiente? Tiago, só cortando um pouquinho, olha a situação que está o animal. Você acha que isso aí, ele está numa situação normal? Se puder voltar um pouquinho a imagem aí, olha só, está arrepiado, né? Nem pena tem, parece que está cair em tudo. É isso que eu falo para você que me dá pena, me dá dó, me dá dor no coração. Se puder voltar um pouquinho a imagem aí para ver esse material, esse pássaro aí. Acho que é o Amararo, o Papagaio, não sei. Então, você vê, é isso que eu te falo, né? Quando você vê nessa situação aí, realmente é muito triste. E essa situação dessa... Não sei se está muito difícil o encaminhamento de um projeto, porque aí passa pelo planejamento. O planejamento, aí tem que ter a consulta de um técnico para... Será que se as secretarias tivessem mais autonomia, as coisas seriam mais rápidas e com menos chances de erro? Olha, eu sou a favor de descentralizar. Eu, quando tenho os meus negócios, cada um manda no seu departamento. Não depende de um centralizador que decide. Por exemplo, você está falando do caso do zoológico específico. Puxa vida, não tem que ninguém ver. Tem um departamento, como você falou aí, tem uma secretaria competente. Se ela não tiver condições de elaborar um bom projeto, uma coisa perfeita, que vai ser, como na atualidade de hoje, padrões mundiais, vai procurar alguém lá fora que sabe fazer. Então, é isso que eu sou a favor, de fazer uma coisa bem feita. Agora, quando você centraliza, tudo tem que passar pelo prefeito, não dá certo, Tiago. Não funciona. Por isso tem que pôr técnicos, pessoas competentes em cada secretaria, para você só cobrar. Eu quero que seja o melhor zoológico da região. Eu quero que seja o melhor. E faz acontecer. Você só diz, está bom assim ou não está bom assim. Faz de novo. É aí que entra o gestor, né? Aí que entra a pessoa, com pulso firme, para dizer como tem, como deve e como será feita a coisa. Se você depender de várias pessoas, dando palpite no mesmo negócio, que não entende, acaba acontecendo esses projetos errados. E é onde você disse aí, mandou para o Ibama, o Ibama aprovou o projeto, lógico. Mas os detalhes de construção, depois vai ter uma vistoria lá para dizer se está ok, é isso, está de acordo ou não. É onde os técnicos encontraram problemas lá e disseram, aqui não pode ser dessa forma. Faltou cuidado. E sabe quanto essa falta de cuidado custou aos cofres públicos? Não, não sei. 900 mil reais. É, então, o dinheiro seu é que poderia estar comprando mais consulta nos hospitais, cuidando da saúde, comprando medicamento, está aí. É desse jeito que é administrar o dinheiro público.